Fala galera, vocês estão no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones ou o Prodicis de hoje. Bom galera, olha só, parece até piada isso aqui, tá? Mas vocês lembram daquele jogo Dead Island 2? Que foi anunciado há trocentos anos E aí recentemente foi falado, não, 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 o jogo tá vivo, hein? E vai lançar de atal, eles deram uma data. Sabe o que aconteceu ontem? Adiado de novo, não é possível, olha aqui ó. Dead Island 2 é adiado mais uma vez, aqui ó. Parece brincadeira, mas não é, a Deep Silver anunciou na madrugada, na quinta-feira, que o problemático Dead Island 2 vai precisar de algum tempo mais, né? No forno e por isso o lançamento foi adiado mais uma vez. Com isso, a estreia do jogo de ação recheado de zumbis salta dia 3 de fevereiro para dia 28 de abril. Então, um atraso de quase 3 meses. Galera, olha só, esse jogo foi anunciado na E3 de 2014. Anunciado! E agora foi adiado infinito, aí chegou agora e foi adiado de novo. Olha, eu espero que nenhum de vocês aí esteja muito hypado para Dead Island 2, viu? Realmente espero que vocês estejam bem de boa, porque a chance desse jogo sair direito e ser bom é mínima. Mínima! Tá? Mas, tá aí. Dead Island 2 é adiado de novo. E olha só que foda, galera. Ontem o 171, jogo aí que é conhecido como GTA Brasileiro e tal, que eu já tô gravando os gameplays, vocês estão vendo? Vocês estão curtindo? Eu agradeço muito aí a audiência nesses vídeos. Foi lançado oficialmente acesso antecipado para todo mundo, quem quisesse ir lá adquirir o 171, o acesso antecipado, o Alpha, aquelas coisas. E entrou e lidera a Steam do Brasil. Que legal, né, cara? O Beta Games Group, que é o grupo, uh, a desenvolvedora brasileira que tá fazendo, publicou nas suas redes, bota aqui. Alcançamos o primeiro lugar em jogos mais vendidos na Steam. Muito obrigado a todos, essa conquista é de todos nós, né? E tá aqui, ó. Desenvolvido pelo estúdio paulistano, o Beta Games Group, a ideia é entregar uma experiência de mundo aberto que chegue ao seu máximo potencial. Daí a estratégia de lançar o jogo em camadas antecipadas para que a comunidade traga feedbacks e possa evoluir a jogatina. Viderança em vendas na plataforma da Valve já sinaliza um grande interesse do público do mundo todo no título. É, isso é muito legal, galera, porque a gente sabe das limitações que os estúdios brasileiros têm. E eu conheço os caras, né, eu falo com eles e eu sei que são poucas pessoas e não têm muitos recursos. Então, esse acesso antecipado pode dar recursos para eles, para eles conseguirem trazer novas coisas, fazer mais e tal. Então, muito legal, 171 liderando as vendas na Steam, o que é muito, muito, muito maneiro. Mostrando que tem grande interesse no jogo. Bom, galera, foi revelado, tá, que o novo Tomb Raider vai ser anunciado agora em 2023. Lembrando que já estamos chegando também. Vamos lembrar que a, o Tomb Raider não é mais da Square Enix, tá certo? Ele agora pertence a um outro grupo que adquiriu porque a Square Enix vendeu a preço de banana, Tomb Raider e tudo quanto é suas, todas as coisas ocidentais que eles tinham, tá? Tá aqui, ó, o Embracer Group que comprou, né? Na mais recente apresentação dos investidores da Embracer Group, os vários estúdios falaram de seus projetos em desenvolvimento. E Phil Rogers, CEO da Edge Montreal, falou sobre o próximo Tomb Raider. Rogers, que agora também lidera a Crystal Dynamics, disse que o projeto, como revelado anteriormente, está em desenvolvimento com o Real Engine 5 e afirma que o motor da Epic Games permitirá elevar para novos níveis de narrativa. A integração do motor da Epic permitirá grandes visuais e uma narrativa ainda mais envolvente, servindo como base para o futuro de Tomb Raider. Apesar de falar de forma empolgada sobre o próximo Tomb Raider, Rogers confirmou que ainda não estão prontos para revelar. Segundo diz, a equipe está empolgada para mostrar a direção que seguimos assim que possível no próximo ano. Confirmando que ano que vem eles revelarão o novo Tomb Raider, que a gente teve uma trilogia muito bem sucedida aí, e vamos ver o que eles vão trazer para o futuro com uma nova Engine, com uma nova empresa, com tudo novo, né, agora, com o novo Tomb Raider. Então, vamos aguardar, se você estava aguardando o Tomb Raider ser mostrado no Game Awards, parece que vai ficar para o ano que vem, mas sei lá, né, sempre temos surpresas. Bom, galera, a gente tem aí agora informação muito interessante que o jogo dos Guardiões da Galáxia, né, jogo bem interessante, jogo legal, né, nada de excepcional, mas é um jogo legal, é um jogo que, assim, muito melhor do que o jogo dos Vingadores, por exemplo, feito pela mesma empresa, basicamente, chegou à marca de 8 milhões de jogadores desde o lançamento. Vamos lembrar que o jogo entrou no Game Pass, entrou na PlayStation Plus também, e eles anunciaram esse número, que é um número muito considerável. Olha aqui, ó, de acordo com o Phil Rogers, CEO da Edge Montreal e Crystal Dynamics, Guardiões da Galáxia enche de orgulho toda a companhia e tornou-se uma referência na forma de como vão lidar comercialmente com os seus projetos, ou seja, indicando que eles podem colocar mais coisas no Game Pass, mais coisas na PlayStation Plus também, né. E o que, por que acontece? Isso não são vendas, ok, galera? Porque se fosse vendas, seria insano, realmente. Não são vendas, são jogadores. Por quê? Porque como teve no Game Pass, teve no PlayStation Plus, muito mais gente jogou. E tá aqui, ó, em 2021, a Square Enix revelou apenas que o Guardiões da Galáxia não vendeu o esperado e não gerou o dinheiro esperado, o que forçaria a procurar formas alternativas de rentabilizar. E é claro que não vendeu o esperado, é claro que não gerou o dinheiro esperado. Primeiro, o jogo não é excepcional, uma coisa maravilhosa, e meu Deus, mudou a vida. Não, é um jogo legal. E ele veio logo pós o jogo dos Vingadores, que foi um completo desastre. Então, é claro que a galera vai estar com o pé atrás. Mas, você colocando no Game Pass, colocando no PlayStation Plus, além de ganhar o dinheiro que essas empresas vão te dar pra ter seu jogo lá, você mostra que o jogo não é que nem um dos Vingadores, e aí você já mostra o que os próximos projetos podem vir a ser. Então, é muito interessante fazer isso. E é o que eu acredito que eles tentaram fazer igual a Juntas Galáxia. que deu certo, que 8 milhões de pessoas jogaram. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever. Clica no gostei, comenta. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho